Cadê a nossa obra? Cadê a nossa obra? Cadê a nossa obra? O Riacho está entre as nossas prioridades, a nossa ideia inclusive é nas próximas semanas definir um calendário de obras da cidade de São Paulo e vai estar em avaliação a questão do Riacho também. Em função de enchente, em função de outros problemas... Riacho desmachado, Riacho desmachado, Riacho desmachado aqui embaixo, como é que está a obra? O que foi? Riacho desmachado. Esse Norival me manda e-mail dia sim, dia não sobre o Riacho desmachado. De manhã e à tarde. É o homem mais combativo. Estou falando aqui, se não fosse esse homem, essa obra não saiu. Ele me mandou um milhão de e-mails. Um milhão não, um milhão e meio. Um milhão e meio, talvez até mais. Rapaz! Prefeito, é... Foi ele que eu elegei. Ô Dória, a obra do Riacho não vai parar não, né? O Riacho desmachado não dá. Ah tá. Vamos ter que canalizar e revitalizar essa obra. Então eu posso ficar sossegado que o Riacho desmachado vai continuar. É revitalizado. É obra das botas enchentes. Isso. É nóis então. Obrigado. E aí? João Trabalhador. E o Riacho, João? E o Riacho, mano? E o Riacho? E o Riacho? Desmachado? A obra parou, mano. Vamos recomeçar. O Riacho Executivo. E o Riacho? E o Riacho? A obra parou de novo, mano. Vamos retomar, senso. Parabéns. Vamos retomar! Qual que é a famosa pergunta? A pergunta é? Oi Riacho! Riacho Machado Estamos batalhando já faz tempo, melhorou bastante, melhorou o Riacho Machado Mas a obra parou Temos que retomar Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar Temos que retomar as obras Sei de mandagens que tomam Sei de mandagens que tomam Sei de mandagens que tomam Quem tem que mandar é você Deixa eu falar aqui com o João Trabalhador Vou falar com o João Trabalhador Ô João Trabalhador A pergunta básica Lembra qual que é? Vamos lá, vamos lá Arra o que errasse Arra o que errasse Arra o que errasse O Riacho E com o Penido Olha Marcos Penido Estamos aqui com o Penido E vamos perguntar hoje pra ele E o Riacho? E o Riacho? Riacho está bem, graças a Deus É, mas a obra parou Não, a obra parou Nós estamos tocando as obras Estamos levantando Tinha umas questões juntos E aí? Você está no nosso resultado? Acelera A pergunta Qual que é a pergunta? A obra do Riacho? Cadê a Riacho? Do Riacho? Dos Machado aqui em baixo Você está agora ao lado do Riacho de Machado Riacho dos Prefeitos do Aré Ei, mas o que você faz aqui com isso? Tudo bem aqui Oi, boa Ah, olha a pergunta, olha a pergunta Abra do Riacho! Cadê o Riacho? Guignacho, 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 Guignacho Guignacho, Guignacho, Guignacho Obrigado.